Seidu Zira, 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 O que é o que é o que é o que é o que é? os césar o E aí o e aí o o o o o o o o em vez de contribuir pela comunicação do rapporto técnico e científico à a resolução das questões científicas à a legenda do domínio da gestão das ressurções em nós. Eu sou convém que o desfágio de chance de experiência entre os heróis do século do país e os esclavos algériens permitem para a recomendação para o desenvolvimento e a preservação das ressurções em nós. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? Hoje nós estamos nos sentidos em uma cidade de uma cidade que é um grande que é um grande e 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 um grande Obrigado. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Dene diáltica de Lentura, Obrigado. e que constitui uma contração para o desenvolvimento econômico de esta região. A depurção e depurção de depurção. Nós vamos tentar apresentar a problemática de este fenômeno observado na vallée de Wetsu e uma apresentação que será feita por M. Bruch e apresentar o fenômeno da vallée de Wetsu, de Timbis. Um sistema de irrigação tradicional que é reposado sobre os recursos nanopréatiques assurando um equilíbrio entre os recursos e recursos. O desenvolvimento econômico da região é, em absence de resímos, de assinimento e de treinagem, e em absence de exutoção, os e abençam a um aprileático, que fez montar um equilíbrio. A zona concernada por o projeto, por subalimentação e por sous-evacuación. Nós vamos, então, para esse sistema de vallée de 47 quilômetros, de 6 quilômetros e 6 quilômetros e 6 quilômetros. E para a análise de uma apresentação no UUV, de 3 quilômetros e 3 quilômetros, de 4 quilômetros e 3 quilômetros e 4 quilômetros e 3 quilômetros. das populações e econômicas. Depois, a utilização da evidência, o posto de ponteiro sobre o coragem de uma margem criativa, o desenvolvimento de espacios fiscais culturais e os espaços verdes a partir de uma margem criativa. Depois... Antes de me perguntar à M. Pocos, eu prefiro comentar... Eu não sou especialista na reutilização dos museus em Tunísia. Eu sou muito especialista na reutilização dos museus em Tunísia, e, então, por exemplo, eu não vou falar com a diferença sobre essa matéria, entre outras, na reutilização dos museus em Tunísia. En ce que concerne a verificação dos museus em Tunísia, em Tunísia, no sector agrícola, c'est l'Etat que prend à charge de uma infraestrutura de uma organização da nossa totalidade, desde a station de inauguration, que é isso sempre possivelmente à emissão dos museus em Tunísia. Ele terceira é criativa. E ele que an reutilização das museus em Tunísia da fábri, já que, o comportamento, é emissão de 20 milímetros, a sido realmente bonitourmist que isso é um de uma outra pessoa que não pega onde é, para outra pessoa que tem! E por exemplo, ele que diz a um... E os queras azedrar os museus em Tunísia. E se faz um equipamento de uma, a gente que, a gente que faz uma grande coisa de uma economia de uma organização, a gente que atrecia saber a uma organização dos museus em Tunísia, Então, em Tunísia, nós temos os textos radiológicos que radionam a utilização dos eusos 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 eusos. Eu vou citar aqui os principais. Então, há, bem-vindo, o Côte-des-Eus, que foi modificado recentemente e que, então, interdit a irrigação dos eusos 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 eusos. Nós temos, em 1929, uma abordagem dos eusos 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 eusos, como a A&T 10602 e A&T 10603, que eram a base de recomendação da A&T 10603. Nós temos também que seguimos a estratégia de distância e a consolidação de viabilidade em base de área de viabilidade. Então, há outros projetos que trabalham para a viabilidade de viabilidade, mas também o projeto de viabilidade, que é o projeto de viabilidade em base de viabilidade em base de viabilidade. A importância da viabilidade de viabilidade em base de viabilidade de viabilidade em base de viabilidade, e a valorização de um OIS trajeto que são instituiu. Então... Em termos de assinamento, eu vou apresentar o caso do OIS. Eu irei passar rapidamente sobre o símbolo, que são já que eu lhe proposo. Então, o sombra, resta muito. O OIS, como você me chamou, o que é, que é construiu, grosso modo, de 100 mil hectares. E a ver um pouco a repartição das zonas verdes e paredes, as zonas grises e o meio bâti. E, agora, o fenômeno da formação de manhã, dirigido por todos os homens, que são os homens, que são os homens e o meio bâti. E o que é, portanto, é supermundo, que é supermundo e que é supermundo. Então, o que eu não vou fazer um apel, não é que eu tenho que ser um apelado. O contexto, o resso de assinamento pode ser parte dos outros países e dos outros parasitistas, E os ativantes de assalissement de corretologia, ativantes, e reúne a margem fralhante, que agora estava montando 100 números. E o maior emissão de assalissement de corretaria... E a outra, na dia, o funcionamento, que é o programa de margem salant, ao nível de spalha Pumreng, pavara Sarpete. Actuellement, ao Grela, o nome na proposta de Pumreng, E eu tenho uma direção de um trabalho. E eu vou passar isso ao livro. Então, no tempo, nós vamos fazer o que é 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 o que é, é o que é. Ele não vai conseguir, ele não vai conseguir um evoluto um termina. e a proposte o nosso trabalho, um certo número de acções, que foi que ele era mais rápido que nós, porque ele era mais rápido, pois eles já gostaram do totalidade dos projetos. Eu gostaria de fazer, apenas, o que é o que você encontra, o que você encontra no trabalho profundo. E, consequência, que o que você vai fazer, o que a marca criativa, e como ele vai, o que você vai, o que você vai, quando você vai lá, É por isso que o conceito de transferir a nossa voz é imposada de lhe-mãe. E quando a inscrição, quando o programa de desenvolvimento durável, isso nos ângeles devem entender o paralelo qualificado, em dizendo que a qualidade de água, que os outros usam, que eles usam para valorizar a água, que a qualidade de água, que os outros usam salar. Para os outros camaradas que devem ter relativamente conduzir um avião e inscrição, isso é o senhor de Tasson, da Universidade de França, sobre a inscrição, sobre a inscrição, sobre a inscrição e inscrição, bem-vindo, para a palavra. Olá, senhores e senhores, eu gostaria de agradecer, primeiro, eu gostaria de agradecer a você gostaria, agradecer a senhores, agradecer a senhores e que o senhor, que a avido a invid à ir de sua place e rassurá-la. Eu gostaria de te falar, então, sobre um tema que é devido uma valorização, a saúde. Quando a gente lembre-se, a doença, Não pode não se resumir um evento biológico mas ele incluir a higiene o bem-estar ou o bonheur e tomar necessariamente uma dimensão social e econômica Eu proposto, então, praticamente, de colocar o suficiente de água para substituir o nosso besoin de água aceitável Em conclusão, sobre as données da medicina científica curativa que você conhece bem o ciclo de testação os micro-organismos são bem identificar A prévenção de uma vida é eficaz os tratamentos são eficaz mas os números são muito catastróficos se torne a uma mentalidade ou a equidade ou a equidade É importante saber, em geral, que uma população com que vive em desigualdade depende de uma situação do que uma população que há de outros votos e que é reglifia É importante é muito interessante que a equidade de testação é que a equidade de testação E três impressivos da parte do Messias da Três concernando a evolução dos próximos tiros da nave na continente intercânea. Então, a gente tem que se impedir a submeter a nave e a gente tem que se não, como não vai ver o banheiro. Na continente intercânea, a principal, a partir do norte, a segunda, a partir do norte, a formula de Teis, é praticamente valora que ela é um pensamento proporcionário à caráteres que o principal do que é a transmissividade. Ao contrário, a influência do diametro de foragem é uma influência muito modesta. Você pode ter praticamente acesso ao logaritmo. É a parte de um diámetro de coragem. E também, de forma importante, as condições de paroias de caixas, que, aqui, é apresentada por um parametro de incidência. Isso significa uma mudança das condições de paroias de caixas à causa da agressividade. É um double touxagem, uma double cimentação. E, em outro caso, esse esquema, esse esquema, que é uma utilidade. É um double touxagem, uma double cimentação. E, em outro caso, e, em outro caso, também, é uma variação dos débitos ao nível das caixas, contendo que o valor será dos débitos, não das caixas. ... 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 da União Europeia, no budget de comunicación frisca os 10 milhões de euros, o que é também relativamente importante, é o preço de um grande ouvrage, tipo station de déclaração ou equivalente, e então, evidentemente, ele deve desgáger também esses métodos. Agora, não há, se você quiser, uma área de escola, atualmente, as agências de bassins franceses, como os homologues europeus, estão em frente à inventar sobre o tempo. Então, nós testamos para ver o que isso dá, e depois, progressivamente, vamos capitalizar as métodologias, de forma a que, na fase antiga de consulta, seja mais eficaz, se possível, a menos de ouro. Mas são de operações extremamente lourdes de comunicación, e, claro, não há, claro, a mais de forma que, evidentemente, o mais simples, é a utilização dos comitais de bassins, com a, para os comitais de bassins, uma primeira dificuldade, que é a da representatividade dos homens que sejam, e, eles mesmos, de leur formation, para que eles possam serm representantes eficazes e que eles possam, então, discutir de forma decisão, principalmente, em termos de consulta, com os autoridades ou os técnicos que são também, ao longo da parte do comitais de bassins. Bom, então, eles que os comitais de bassins espagnols, que têm agora 72 anos, ou nos comitais de bassins que são mais profissionais de bassins e que são mais profissionais. e Christian, o que é que é que pode ser o rosto de que pode ser o rosto, onde pode ser que pode ser exigentes, como em termos de importância. É assim que usamos o que eu disse no dia, que hoje temos um tipo de procedimentos para financiar os voyagens, especialmente, que permitem de colocar em contato os membros dos comitais de LATF que se creem a cheio, no Maroc, no Mexique, no Brilhese. Qual é a dose do pior das os argentinos e a-t-se des repetições sobre a saúde humana? Então, sobre a primeira pergunta, há de ter de pesquisa científica recentemente, que proviam de estudos americanos, e eles compararam, então, ele havia duas regiões, uma região onde a população consumia de eis dures e outra região onde consumia de eis doces. Nós vimos que, em fazendo estudos médicos, de riscos sanitários, nós vimos que a população que consumia de eis doces, apresentava des maladies cardiovasculares, par rapport à celles que consumia de eis dures. Então, então, antes, nós dizemos que os eis dures eram ruins para a saúde, então, não é verdade, os eis doces, ao contrário, apresentam a população apresentada de riscos de riscos, então, em algumas doenças de eis doces eis doces eis doces eis doces. Então, a segunda pergunta, em relação à teneur em fluoro, as eis doces são realmente, a presença das eis do fluoro, das teneurs excessivas em fluoro, que dépassam de forma mais normal que não. Não são as normas que a norma, que são recomendadas pelo Organismo Mundial da Santé, que é um graça, como eu mostrei antes, que depende da temperatura. Então, nós podemos dizer que as eis doce, são excessivamente fluoro. E, d'ailleurs, il y a d'anciennes études, onde j'ai essayé d'avoir des données récentes sur des fluos roses, dentaires et osseuses, mais je n'ai pas pu avoir des données récentes, mais il existe des études qui datent des années 20 à peu près, et qui, déjà, disent que dans les eaux, les eaux salariales, il y a déjà ces problèmes de maladie. On a des principaux outils de recherche impliqués dans ce monde. Sa capacité, donc, à obtenir des informations très difficiles pour arrêt, possibles à acquérir les programmes de l'éducation, est devenue incontestable. Alors, on va faire un petit réglage de cette méthodologie. Donc, c'est une méthodologie à valeur ajoutée, pour étudier, donc, les ressources en cours, et elle parle que les trois façons des pratiques environnées sont la dégradation, de leur qualité dans les nœuds. Elle permet, entre autres, une meilleure puissance du mécanisme de la recharge, la détermination de l'origine des différentes masses d'eau et des mélangés d'eau dans un système, la connaissance du mécanisme d'acquisition de la sanité des eaux et de son déposition spatio-temporelle, l'identification de l'origine de la pollution, notamment par les nitrates, et enfin, l'élaboration des cartes minéraux à la pollution et à la salinisation. On voit aussi la fusion des atomes frères, qui possèdent les mêmes qualités chimiques, et, donc, qui rendent compte du comportement de la pollution qui suivit. Donc, dans ce cas-là, c'est la pollution. On va sauter quelques... On va faire... à cause du temps, tout ce qui faisait un parti. Les atomes, à l'heure, sont mis en exam, donc, pour avoir cette méthodologie. On rencontre également au vide du sujet, donc, la première partie de ce speech, et cela s'intéresse, donc, à regarder l'explicité des eaux sous-terranes confondes augmentales et monétales. Cette étude s'est concentrée principalement sur l'ina profonde, donc, présente, dans le patient s'éduquant à plus de la séance radioptique. Et on rappelle que le cours 36 a une durée de demi-vie de, au-delà de 500 000 ans. Ainsi, donc, on a montré, on a fait des calculs et des compétences d'achat, à apporter des... donc, des gardes... La population de cette zone a doublé en maintenant, entre 1977 et 1990. C'est vous dire si le rythme de croissance est important dans ces zones, bien qu'il est légèrement déchir entre les deux périodes inter-sensitaires. Les augmentations de cette croissance de la population sont particulièrement importantes pour la ODA, plus de 266%, pour la ODA, plus de 276%, pour la ODA, plus de 47, d'Illizy, Tadra et Douakla. Cette forte croissance de la population est due non seulement à une aide, on va dire d'organisation, des... des niveaux d'organisation des zones de la zone Sass et d'Illizy, au reste du pays. C'est que 99% de la population est placée en urbain. Et quand on les rapporte au nombre d'habitants, on s'aperçoit que la superficie par le temps est très faible, 0,3 hectare par personne active agricole, elle est identique au ratio pour l'ensemble du pays. On remarquera la très forte croissance de la superficie agricole active. Elle a enregistré une croissance de 55% entre milliers de différences qui n'a pas été expliquées par les couleurs de sécurité. Cette superficie représente 20% des superficies irriguées du pays. Les superficies agricole active se situent principalement à Piscra, Edouel, Agra et Ouakla. Il faut signaler que le maraîchage tend à supplanter les céréales et on pense qu'à l'avenir, les superficies en maraîchage seront bien supérieures que les rendements qui sont atteints en Espagne ou au GSA par exemple. Même chose pour les rendements de l'Espagne, le Maroc est une vie, et encore plus, des diverses. Là, je vous donne les rendements des tomates, pour la GSA, sont intérieures à ceux agréés. Il y a eu de santé, tous les problèmes de santé. De le moment là, j'espère, j'essaierai de monter des choses. Donc, cette présentation, il est entendu que dans le domaine de l'éthiologie et de l'exploration des sous-sols, le recours à l'image du satellite, je pense... Là, le recouvrement par l'information forestière, par le couvercle de l'éthiologie, c'est une image PRS de l'OV1 envisade. Donc, c'est un schéma un peu classique de recueil de données et de transmission. Donc, à partir du satellite, il recueille l'information. Transmise à partir des objets sur terre. Ces données sont en transport, soit un satellite. C'est la plus grande route d'ailleurs, la cité ici, au Lachy. Et l'unité en nord, ouest, par le nom de l'Ethiologie, à l'est, par le nom de l'Ethiologie, à l'est, par le nom de l'Ethiologie, à l'est, par le nom de l'Ethiologie, mais aussi, les deux routes de la région. Par le nom de l'Ethiologie, par le nom de l'Ethiologie, car il y est très devant le nom de l'Ethiologie qui sont intérêts, Loïc Запus, par le nom de l'Ethiologie, cela n'est pas une autre route d'économie pour voir ce que j'ai proposé ce qui est ouvert pour le rif. Então, licença e livrosão da Fougar, o examen da Fougar da Fougar da Fougar mostra que todos os Fougar são constituídos da Fougar da Fougar, e a utilização da Fougar, a licença e a utilização da Fougar da Fougar. Então, vi a usado, vi a utilização da Fougar da Fougar é a utilização da Fougar da Fougar. das zonas subterrâne. Pensamos que a zonas subterrâne é muito importante. Quando há uma mer subterrânea é um gizamento que é muito importante que pode ser mobilizado graças à uma nova técnica e tecnologia que utiliza as energias renouvidas. Como você sabe, o Sahara dispõe de gizamentos muito importantes que podem ser utilizados para a utilização de essas subterrâne. Então, vamos dizer que a disponibilidade das sources, que a utilização é muito interessante, mas ela necessita que a utilizado que a utilizado a utilizado para a utilização de essas eis eis que a utilizado dovos da vida que é a utilizado da vida A equipe de recherche e ao nível do centro de desenvolvimento de energias aeronaves. Mme Katovachi, eu vou te dar uma parola. Mas, ao início, eu queria talvez você exposar um pouco o sabão de ferro que foi feito ao nível do centro de desenvolvimento de energias aeronaves, o sabão de divisão de energias aeronaves. A equipe de hardware é paleo giz dumping em desenvolvimento de energias aeronaves, עñana e biozplicamento. A equipe que trabalha noDavis aeronaves use aeronaves, nos estimados aeronaves concentramostos, que foi no tempo para medisayas aeronaves aeronaves Então, eu escolho os dois 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 três. Eu e iniciou a me fazer uma mecanica de uma vez que eu tive que fazer uma nova coisa que você fez uma nova vez que eu tive que fazer uma nova vez que eu tive uma nova vez que eu tive a ideia sobre os bebês tirados, o profondeur da lente. Eu acho que, na verdade, eles têm uma variação diferente, porque eu não sei prétendido, eu não sei prétendido, eu não sei prétendido. E, por exemplo, a gente vê que tem uma parte de Réunions, então, é realmente local, e a parte de hidrógeno-géologia que representa cerca de 50% de programas de compreensão. O que podemos falar, é uma coisa concreta também, que podemos deixar para o nosso reparo. A partir de uma base muito concreta, com uma instalação de demonstração, que é de sensibilizar muito mais os universitários ou os que trabalham nessa matéria. Porque nós consideramos que a energia, é um fator muito importante para o desenvolvimento de essas regiões. Então, o fotovoltaí a já montado o espaço. Não há hoje uma instalação espacial que não funciona, que não utiliza esses dispositivos. Então, para as aplicações terrestres, em princípio, isso deve ser mais simples. Mas, não há vontade de permitir essas instalações de se multiplicar. Porque o gizão solar, é também um gizão que é gaspilante a longo tempo. Cada dia, há quantos de gizão solar que são gaspilantes, porque eles não são utilizados. Então, nós podemos utilizar para mobilizar os recursos, enfim, os recursos para o futuro. Então, há um projeto que foi avançado sobre a utilização da alimentação da alimentação da alimentação da alimentação da vida. É um projeto gigantesco. É um projeto muito interessante. É um projeto muito importante. É um projeto muito importante, no caso, da mesa, também, nos interventions do problema de energia. entre outros. na região, uma cidade, muito importante, om soante. Eu, por exemplo, a gente que se transforme nela, a gente porque a gente imediata, mas não teme, que se transforme o pêlho, a gente que possui que o mundo conhece o projeto faraonico para o desplazamento de quantidades muito importante do Sahara para o Noir. É verdade, que há muito interrogação, seria bem também de ver, um pouco, na base da terra, no desenvolvimento de essas regiões, se essa ressourça, essa merce, realmente, não pode parecer que ele contribui, enfim, para a mobilização de essas energias para assurar essa alimentação de nós. Eu penso que as energias renováveis, o solar, particularmente, para ser utilizado para a mobilização de essas regiões souterraines, para a melhorar as condições de vida nas regiões. Então, o debate é muito baixo. Eu fiquei muito impressionado por a intervenção do Sr. Garnier, o representante do Unesco, que a falado de manifestar uma vontade política para decidir e agir. Então, se inscreve parfaitamente em termos de essa approcha, é por isso que nós temos propostos, a Volontadeira de Nure, em termos de demonstração, para sensibilizar os utilizadores potentiais, em termos de lourdes, que nós podemos utilizar, obviamente, as energias renováveis, sem dificuldades, para permitir a se desenvolver. É um programa, é um programa, é um prazer emissão, para a região, para a região, para o Maroc, para a Tunísia e Algérie, para demonstrar essa instalação mágica, que não funciona só, porque não há nenhum problema. Então, eles necessitam uma intervenção de luta para ajudar certamente. Para melhorar a condição de vida, porque nós pensamos que, réellement, a contribuição para a participação energética é muito importante. E a mobilização das ressourções energéticas é muito importante. Então, é por isso que é uma questão mais disciplinária. E nós tínhamos que a energia, que ainda é muito importante, deveria ser fechada como uma questão muito importante para o desenvolvimento de essas ressourções. Obrigado. 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 ao longo das cinco semanas do Colômbro. 1. Se a questão das orientações e preocupações relativas ao desenvolvimento e a gestão das ressourções novos, as abocções das autoridades têm em relação os pontos fundamentais vivos. Então, as expériences e produtir des movimentos rapidos ao servi do desenvolvimento urano. Eu vou te agradeço. Bem, obrigado, M. Jantel Arbi. Se você me permite, antes de passar a parte, M. Lua, ele pode continuar com as instigências que você se confia. Nós vamos lá, de volta a-t-il, M. Jean-Claude Santosier, de Fior Générale do Office Internacional de Lourdes. E eu lhe anuncio, através da pessoa do M. Jean-François Mourosil, Office Internacional de Lourdes, ao Comitê de Formidation do Colômbro. Eu convido M. Jean-François Mourosil. Effectivement, eu queria, em uma pessoa de nosso amigo Kader Amoui, o Diretor Générale de L'Agence de Bassins do Sahara, e, de toda sua equipe, que fez um trabalho extraordinário para preparar e organizar esses debates, lheu remet a médaille commémorativa do Réseu Internacional de L'Agence de Bassins como souvenir de essas duas magníficas jornadas. Então, antes de passar... Antes de passar à la frente, M. Levolier, eu tire personalmente, ao nome do Comitê de Organização, de remerciar, de remerciar, j'insiste, auprès de M. Levolier, de tout, e, m. Levolier, daå, que são 15,000 quilos, e? São 15,000 quilos, e? Bem, então, isso é um papel de Eu vou falar sobre isso. Então, eu vou agradecer um primeiro e eu vou dizer uma outra resposta, e eu declaro esse convocê-lo a partir de um certo instante, e eu agradeço todo o mundo, e eu convide que as pessoas aprendem a desjeitos. Obrigado. 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 Obrigado.